Boa tarde, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu fui desafiado pelo Valdemar Neto, estou aqui para cumprir a minha tarefa, até atrasado, me perdoe aí, Valdemar, mas vamos lá. O versículo que eu gosto muito que fala comigo, está lá em Salmos 37, 25. Você deve bem conhecer bastante, que é um versículo bastante conhecido, onde o rei David diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência me indigara o bom. Esse texto fala que Deus estava conosco em todo o tempo, que Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa justiça. E esse texto aqui eu me vaziei muito, Deus falou muito ao meu coração, quando nós morávamos em Miriví, nós passamos momentos muito difíceis ali, sabe, e Deus não me deixava esquecer esse texto, Ele me trazia a mente, ao coração, e eu decifrei, e eu sabia, todo momento eu falava esse texto, eu recitava esse texto, eu orava esse texto, e a Heloísa, ela chorava devido a situação, e eu falava, creia, porque Deus vai suprir as nossas necessidades, porque o justo nunca vai ser desamparado, e a sua descendência vai me indigar o bom. E essa palavra nos deu muita força, nos fortaleceu muito, e é uma palavra que fala muito comigo, e eu gosto muito dela, porque Deus nunca desampara o justo, mas Ele sempre está pronto para ajudar e abençoar o justo, aquele que se coloca na presença dEle, que faz a vontade dEle. Por isso, eu louvo a Deus por isso, e agradeço pelo desafio aí, meu amado, e eu quero desafiar aqui o Azaf, meu filho, que usa o meu Facebook, mas eu estou desafiando o Azaf, meu filho, eu desafio Marco Xavier, que é o nosso pastor querido da comunidade, eu desafio Lázaro Oliveira e Glória Maria Botelho, que são pastores lá da cidade de Birigui, pessoas que nós amamos também. E também mais uma pessoa, eu quero aqui desafiar um monte hoje, quero desafiar Jairinho Assis, Ele também, de Lins, está desafiado aqui para colocar aqui na internet, para que todos possam ouvir o versículo que Deus fala ao coração dEle. Deus abençoe todos, fiquem na paz, amém.